E a Polícia Rodoviária realizou uma grande apreensão de droga nesta manhã na Rodovia General Euclides de Oliveira Figueiredo, em Presidente Wenceslau. Uma grande quantidade de maconha foi levada para a Delegacia da Cidade, de onde fala o repórter Rubens Nakato, ao vivo. Tudo bem, Nakato? Bom dia pra você. Como é que foi essa apreensão? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a gente chegou aqui em frente à Delegacia de Presidente Wenceslau. Há toda uma movimentação ainda. A Polícia Rodoviária está apresentando, nesse momento, a ocorrência. Há uma grande quantidade de maconha que ainda não foi pesada, mas possivelmente deve passar aí dos 500 quilos da droga, viu? Eu vou conversar aqui com o Tenente Fabiano Dias, que está aqui com a gente, pra entender como é que foi essa ocorrência. Tenente, o que aconteceu nesse caso? A gente está vendo aqui atrás de você tem uma caminhonete que capotou. Houve uma perseguição, houve fuga. O que aconteceu? Bom dia. Bom dia. Por volta de 5 horas da manhã, a equipe TOR, Tático Extensivo Rodoviário, do Policiamento Rodoviário, suspeitou da velocidade de dois veículos que andavam juntos na rodovia SP-563, a rodovia Integração, aqui na nossa região, próximo a Wenceslau. Foi dado ordem de parada a esses veículos, sendo que os dois se evadiram. A caminhonete e o veículo CIT foram acompanhados por em torno de 9 quilômetros. Quando a caminhonete adentrou uma estrada às margens da rodovia, perdeu o controle e veio a capotar. Foram detidos um indivíduo dentro da caminhonete, esse indivíduo que estava com o carro com a droga, e dois indivíduos no outro carro, que seria um batedor, que foi abordado com o apoio do policiamento territorial. Tenente, pela quantidade da droga que a gente vê, essa droga estava toda na caminhonete? Sim, toda a droga que a gente pode ver nas imagens estava acomodada dentro da caminhonete. Certo. O condutor, ele foi internado? Como é que está o estado dele? Sim, o condutor, ele está pelo PS de presidente Wenceslau, mas ele sofreu somente ferimentos leves, nada grave. Essas pessoas, elas já tinham passagem pela polícia, tenente, eram conhecidas aí, já tinham, enfim, ficha suja? Serão feitas com consultas mais pormenorizadas, porém, numa consulta prévia, eles não apresentam nenhum tipo de pendência com a polícia, com a justiça. Tenente, só reforçando, não, né? O que chamou a atenção nessa história toda foi que eles passaram em alta velocidade aí, né, pela polícia. Sim, os dois veículos passaram em alta velocidade da polícia, já demonstrando aí aquela vontade de empreender fuga, né? Gerou uma suspeita. Certo, tenente. Obrigado pelas suas informações, parabéns pela ocorrência. Você viu, né, Casa Grande? Olha só, o estado que ficou a caminhonete, vou pedir para o Gilberto só chegar aqui, ó. Olha só, essa caminhonete, como o tenente disse, o tenente Fabiano disse, ela entrou numa estrada de terra e acabou capotando, olha só como ficou essa caminhonete. A droga estava dentro dela, também na caçamba, uma grande quantidade de droga que a polícia ainda está apresentando aqui na delegacia de Presidente Venceslau. Essa droga vai ser pesada e depois a gente vem com informação aí de quanto foi apreendido de droga, Casa Grande. Tá certo, Nakato. A gente está em cima do lance lá, aconteceu há pouco tempo, aí está chegando na delegacia, como nós observamos, o Nakato bem ressaltou. Nakato, pede para o Gilberto Raimundo mostrar para a gente aquela pilha de tabletes de maconha, viu? É uma pilha realmente muito grande que chama a atenção pelo volume de drogas. Olha só isso, pessoal. Toda essa quantidade, todos esses tabletes são tabletes de maconha. Sem sombra de dúvidas, com certeza mais de meia tonelada. A polícia estima de maneira informal, por enquanto, a que pode chegar, inclusive, essa pesagem, até uma tonelada de maconha nessa mega apreensão feita agora pela manhã na rodovia da integração em Presidente Venceslau. Nakato continua acompanhando, se ele conseguir trazer ainda hoje para a gente, no nosso SBT Interior 1ª edição, as informações da pesagem, ele volta ou então traz mais informações para a gente na 2ª edição do nosso SBT Interior. Obrigado por enquanto, Nakato. Bom dia para você.